Seu vídeo é uma aranha Tchau! 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 Tchau, calma! Calma aí! Vocês que estão chegando agora, vamos nos reunindo aqui, a praça do carro de chum! A praça tá caindo! A praça do chão daqui, só mostrar a nossa saída! Tchau! 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 Me dá um dinheiro aí! Ei! Você aí! Me dá um dinheiro aí! Me dá um dinheiro aí! Não vai dar! Não vai dar não! Você vai ver a grande confusão! Eu vou fazer bebendo até cair! Me dá! Me dá! Me dá um dinheiro aí! Ei! Você aí! Me dá um dinheiro aí! Me dá um dinheiro aí! Ei, eu sei aí, me dá um dinheiro aí, me dá um dinheiro aí Hoje a primeira do que estás tão triste, mas o que foi que te aconteceu? Foi a canélia que caiu no galho, deu doce os filhos e depois morreu Foi a canélia que caiu no galho, deu doce os filhos e depois morreu Veja a direita, vem meu amor, não fique triste que esse mundo é todo teu Tu és muito mais bonita, a canélia que morreu Não fique triste que esse mundo é todo teu, tu és muito mais bonita, a canélia que morreu Mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero, mamãe eu quero Mamãe eu quero, 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 mam Na surpresa, na surpresa do pepe não chorar Se a canoa não virar, odeio, odeio lá É o segundo lugar Se a canoa não virar, odeio, odeio lá É o segundo lugar Rema, 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 remador Quero ver de perto, meu amor Se eu chegar depois do sol raiar Vicky, é vicky, é vicky, é vicky É hora, é hora, é hora, é hora, é hora A, i, i A, i, 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 i A, i, 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 i A, i, 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 i Ei, 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 ei Quem já me sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Quem já me sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Ah, Moreira, deixa eu gostar de você Moreira, sabe beber Moreira, também tem querer Quem já me sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Quem já me sabe, conhece bem Como é gostoso, gostar de alguém Daí, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem Que me dá teu coração Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem Que me dá teu coração Essa história de gostar de alguém Já é mania que as pessoas têm Se me ajudasse, nosso Senhor Eu não pensaria mais no amor Se me ajudasse, nosso Senhor Eu não pensaria mais no amor Ai, eu fiz tudo pra você gostar de mim Oh, meu bem, não faz assim comigo não Você tem, você tem Que me dá teu coração Daqui não saio Daqui ninguém me tira Daqui não saio Daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O Senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos Onde é que eu vou parar? Sei, o Senhor tem razão Pra querer A casa pra morar Mas hoje eu vou ficar Onde é que eu vou morar? Mas já dizem por aí Que a vida vai melhorar Daqui não saio Daqui ninguém me tira Daqui não saio Daqui ninguém me tira Onde é que eu vou morar? O Senhor tem paciência de esperar Ainda mais com quatro filhos Onde é que eu vou parar? Eu passo Eu passo Eu passo Terrompou minha cueca Pra fazer pano de prato Eu passo Eu passo Terrompou minha cueca Pra fazer pano de prato E a cueca E a cueca Da balabada Foi um presente Eu ganhei da namorada E a cueca Da balabada Foi um presente Eu ganhei da namorada Eu passo Eu passo Terrompou minha cueca Pra fazer pano de prato Eu passo Eu passo Terrompou minha cueca Pra fazer pano de prato Nós, duas carecas Tuas mulheres somos maiores Pois a hora do aperto É duas carecas que elas gostam mais Nós, duas carecas Tuas mulheres somos maiores Pois a hora do aperto É duas carecas que elas gostam mais Não precisa ter vergonha Pode tirar seu chapéu Pra ter cabelo Pra crescer o que nós Se agora a coisa está pra nós Nós, duas carecas Tuas mulheres somos maiores Pois a hora do aperto É duas carecas que elas gostam mais Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau